Cantando num festival em Campos Salles com o poeta Marcondes Amâncio, a gente pegou um monto que dizia o seguinte, sou o monstro dos monstros da viola, terrorista sem dó de cantador. E eu decorei três estrofes que eu fiz, eu disse assim, eu não sou o Fernandinho Beramar e Pinochet que no Chile residia, nem o tal Juan Carlos Abadia, Santa Cruz, Totorrinda e Escobar, Nero, Stalin, Fidel e Polegar e o famoso Pedrinho Matador, e minha vítima de mim sente pavor que eu sou muito pior do que Marcola, sou o monstro dos monstros da viola, terrorista sem dó de cantador. Aí eu disse o outro assim, eu não sou da Al-Qaeda ou Talibã, nem da Farc, Haram, nem Hezbollah, não guerreio na Síria ou Bagdá e nem mato no nome de Tupã, só que para satisfazer um fã, eu lhe mostro meu lado ditador, e no meu cativeiro de horror, vou prender esse doido na gaiola, sou o monstro dos monstros da viola, terrorista sem dó de cantador. Foi lá naquele período que o ebola estava assombrando o povo, aí eu fiz uma estrofa assim, eu sou com a viola que carrega o supapo do braço do gigante, queimo mais do que lava fumegante, furo mais que espinho, faca e prego, sou glaucoma que deixa o homem cego, sou cirrose que ataca o bebedor, sou a AIDS que aflige o portador e mato mais do que o vírus do ebola, sou o monstro dos monstros da viola, terrorista sem dó de cantador. A poesia foi feita, só falta eu tomar meu café. Um abraço.